Música Outros momentos bons passaram Desde quando eu comecei a escrever Fato da história não passarão E estarão vivos a sobreviver Umas coisas ao tempo não mudam Outras deixarão a mudança Nada se entende se não codificou Quero espancar Testemunhar é tudo Alá, por favor Comprar Santo O corrente absurdo Será que seremos descobertos A vida fazendo parte do sistema de alma Vida diária do povo Tela é tal vela Vem de um crime Tela é drama Que se nada muda de novo Os meus Últimos versos Desse encaberto Poderão Quem sabe Serem os primeiros Dos que estão Mortos na terra Os meus versos Ficarão Encabertados Encabertados Suprema Suprema A memória Do meu dia diário Contarei todos As escondidas Com Poeta Solitário Que depende da poesia Ou sem rimas Poeta Solitário Com Ou sem rimas Onde está agora nesse atual momento Se a vida for se arda Nada de ação Reforçar Atrevimento De Detonar Onde o mar Respeitar Reforçar No ar Respeitar Reforçar O 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 Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que escrevo, tenho nada a ver comigo, então procuro sair. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionou a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim. Em mim, nada, tudo vazio, sem sentido, a vezes eu faço o que as pessoas que me honram, não funcionam a ver comigo, então procuro ir por dentro de mim.